Seja bem-vindo, hoje a gente está com o Voyage, ele é ano 2014 O que acontece? O carrinho entrou aqui na oficina e o cliente reclamando aí Que quando estava engatando a ré, ele parou de fazer aquele sinal sonoro Que é do lado do sensor de ré lá atrás Vamos lá, vamos virar aqui na chave para a gente demonstrar o defeito Viramos na chave, acendeu o nosso painel Agora eu vou ligar aqui o farolete E vamos iniciar aqui alguns testes Primeiro a gente vai fazer aqui, vamos engatar a ré Para a gente ver se a primeira coisa que pode ser feita aí É observar, engatar a ré ali e observar se a sua luz de ré aqui vai acender Aqui já dá para a gente observar, detalhe, não acendeu E isso significa o que pessoal? O defeito aqui do nosso Voyage É simplesmente o nosso interruptor de ré aqui, bem na caixa Aí o que vai ser feito? Vou fazer um teste aqui, antes de pedir a peça lá E vou demonstrar aí no vídeo como é que a gente faz o teste Para confirmar se é um interruptor de ré Já tinha preparado aqui o meu pedacinho de fio para a gente executar o teste Para a gente confirmar se era um interruptor Já deu para a gente ver Vamos lá, vou mostrar aqui o defeito Por isso que é bom sempre a gente estar conferindo Está aqui a tomada O defeito do carro é esse aqui Dá para observar O chicote aqui arrebentado Desencaixei ele aqui da tomadinha Para a gente executar o teste aqui na tomadinha Para ver se era o interruptor mesmo para confirmar Já deu para a gente ver aqui Que está arrebentado o fio no chicote elétrico O que eu vou fazer? Vou emendar ali para ver se o sistema volta a funcionar E vou mostrar como é que a gente faria aí o teste Se não tivesse com o chicote aqui arrebentado Vamos lá, vou preparar Vou fazer o reparozinho aqui E a gente vai executar o teste No jeito já fiz o reparo no chicote Emendei lá o fio Foi só emendado mesmo Agora a gente vai iniciar o teste Vamos lá Para a gente conseguir entender aí O que foi feito aqui, né? Eu fiz o reparo Já percebi que o defeito desse carro aqui Desse Voyage Era só o chicote elétrico Mas suponhamos que o nosso chicote aqui Estivesse ok E eu queria Identificar se era um interruptor ou não Aí aconteceria de eu pegar Esse pedacinho de fio aqui, pessoal E só fechar o circuito aqui, ó Vamos lá Vou fazer isso e a gente vai mostrar Pronto Feito isso Coloquei lá o meu fio Fechando o circuito E isso eu estou fazendo o que agora? Com essa ligação aqui Eu estou simulando O nosso interruptor de ré lá, tá? Fazendo aqui a função que ele faria Quando é engatada a ré no carro Vamos lá dentro do carro agora Vamos ver se o sistema vai voltar a funcionar Teoricamente Não precisa nem de eu engatar a ré agora, né? Porque eu estou simulando lá Teoricamente Se eu virar na chave aqui Já teria que apitar E acender a nossa luz de ré lá atrás Vamos virar aí na chave, ó Exatamente, ó Prontinho, ó O sistema voltou a funcionar Tudo certinho Isso significa o que? Se eu tivesse feito esse teste Correto O sistema voltou a funcionar lá atrás Seria lá o nosso próprio interruptor de ré A gente trocaria o interruptor de ré E resolveria o problema Só que no meu caso Foi o chicote elétrico, né? Mas mesmo assim Eu fiz o teste lá para demonstrar Tá aqui, ó Nossa luz de ré já está acesa E já dá até para ouvir, ó Não vai dar para ouvir Mas o sinal sonoro aqui Voltou a funcionar Do jeito que tem que ser Sequência Quer dizer, defeito resolvido O cliente aí foi bem mais simples, né? Não precisou nem gastar dinheiro Com o interruptor de ré É... Foi só feito aqui Um reparo no chicote Agora é só a gente Retirar isso aqui, ó E encaixar lá no interruptor de ré Vamos colocar lá Ajeitei aqui o chicotinho aqui, ó Para não acontecer isso mais Deixa eu ver se eu consigo Encaixar ele aqui Pessoal, não se esqueça Toda semana aí A gente está aí com Três dicas no canal Tá colocando dicas aí Se quiser acompanhar o canal Se inscreva aí Deixa aquele joinha no vídeo Se o vídeo te ajudou Pessoal, então foi isso Né? Um Voyage ano 2014 O cliente reclamou lá do Do seu sinal sonoro Que tinha parado A gente conferindo aqui Desconfiamos do interruptor de ré Mas acabou que era no chicote Então só para recapitular Aconteceu isso Parou lá, ó De fazer o sinal sonoro Você vai engatar a ré Observar lá atrás Se não acender a luz de ré Você vai vir aqui, ó Observar o inter Pode ser o interruptor de ré No chicote elétrico Até mesmo um fusível queimado lá dentro Vai inibir aí O funcionamento aí Do sensor de ré Então foi isso, pessoal Mais um vídeo E para a semana aí A gente está com Com mais dicas no canal Valeu, galera E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo